Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir dois times gaúchos disputam a partir de amanhã a Conferência Sul da Liga Nacional de Futebol Americano. Jaqueline Weber está na final dos 800 metros rasos do Troféu Brasil de Atletismo. Lançamento do martelo feminino garante duas primeiras medalhas para o Estado. E ainda, aqui no estúdio, um bate-papo com o Reinaldo Charão, que se prepara para o Mundial de Tiro com Arco Paralímpico. Bom dia! Muito bem! Hoje começamos o TVA Esportes falando de futebol americano, porque neste sábado começa a Conferência Sul da Liga Nacional da Bola Oval. 30 equipes das cinco regiões do país vão participar da quinta edição do Campeonato. E duas delas são aqui do Estado. Santa Maria Soldiers e União da Serra são os representantes gaúchos na competição. Os dois vão para campo logo na primeira rodada. Os soldados estreiam em casa contra o Estepos de Santa Catarina. Já os serranos vão encarar uma pedreira daquelas. Visitam outro time do Estado vizinho, o forte Timbor X. Mas nada mais, nada menos que o atual campeão brasileiro. De folga na rodada está mais um catarinense, o Itajaí Almirantes. Hegemônico no Estado nos últimos anos, em maio garantiram o octa-campeonato estadual. Os soldados partem para a competição com grandes aspirações, como assume o quarterback Douglas Rodrigues. A gente está entrando agora no segundo semestre do futebol americano no Brasil, onde a gente joga a Liga Brasileira do Futebol Americano, que é a BFA. Por se tratar de um campeonato nacional, nível bem mais alto, a atividade dos jogos é bem mais elevada. Mas com certeza são grandes jogos, grandes embates. E a gente está buscando esse título há bastante tempo já. E usamos esse primeiro semestre para preparar bastante o time para chegar forte nessa etapa do ano. Quando a gente estreia contra o Estepôs, que é um time na Santa Catarina, no estádio do Rio Grande, às 14 horas. A gente espera que, como sempre, a torcida esteja apoiando a gente, porque é sempre muito importante a gente contar com esse apoio. Essa parte do ano é bem importante e a gente está forte e confiante para a gente conquistar esse título inédito para Santa Maria. Na primeira fase, chamada de temporada regular, cada time disputa quatro partidas, duas em casa e duas como visitante. O duelo entre os gaúchos está marcado para o dia 19 de agosto, com o mando de campo do União da Serra. Avançam para as semifinais os quatro primeiros colocados. Já a final da conferência acontece no final de outubro. O vencedor avança, então, para a fase nacional, em sistema de mata-mata contra o campeão do Nordeste. A grande final do Brasil Ball está agendada para o dia 16 de dezembro. Muito bem. Bom, agora, aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com o Reinaldo Charão. Grande destaque do tiro com arco paralímpico, treinando forte, malas prontas, tem disputa do Mundial da República Tcheca. Bom dia, Charão. Então, eu quero salientar aqui que o programa é pé quente, né? O TVA Esportes é pé quente, né, Charão? Bom dia, tudo certo? Sim, bom dia. Bom dia aos telespectadores do TVA Esportes. É um prazer estar aqui de novo e trazer isso aqui. A última vez que eu estive aqui na TVA, eu vim com um bicampeonato brasileiro paralímpico e estava indo para o Chile, para Pan-Americano, né? E a gente trouxe de lá, por equipes, uma medalha de ouro na dupla masculina e essa medalha de bronze aqui na dupla mista. Então, foi um excelente resultado, né? Não foi a minha vez ainda de trazer alguma coisa no individual, mas agora a gente está indo para esse Mundial aí. Vamos ver o que a gente consegue trazer aí. A expectativa é bastante grande. A viagem já começa... Bom, eu comecei falando das malas prontas, mas a viagem já começou, né? Já está com a cabeça já na República Tcheca, né? Semana que vem, segunda-feira está embarcando praticamente, né? Segunda-feira eu estou indo para o CPB em São Paulo, onde a gente vai reunir toda a delegação, né? O restante da equipe e a gente vai fazer lá uns treinamentos, né? Até quinta-feira, né? Acredito que na sexta ou no sábado a gente já está partindo para a República Tcheca, né? Bom, tá, a expectativa é que tu falaste, né, sobre a questão de ser muito boa. Mas o que dá para esperar? Desse campeonato, desse mundial lá na República Tcheca, até mesmo os adversários, como é que está sendo a tua estratégia, o que que tu está pensando, como é que tu está estudando tudo isso aí para a República Tcheca? Bom, desde a última vez que eu estive aqui, né, Marcelo, a gente conseguiu lá qualificar o nosso espaço de treino aqui em Canoas, né? Exato, né? A gente fez uma reportagem também que tinha uma dificuldade dessa... Exato, a reportagem, inclusive, ajudou bastante, porque saiu um recorte para a TV Brasil e isso foi bastante bom para a gente, né? Está aparecendo agora as imagens ali, ó. Agora eu tenho uma calçada ali, um calçamento, onde eu posso treinar de forma nivelada e também buscar minhas flechas, né? Depois que eu faço o treino, eu consigo ir até o anteparo, usando agora, olha só, a cadeira de roda. Isso, para mim, foi espetacular, maravilhoso, porque antes eu ia de muletas, né? Então, cansava bastante, meu treino não rendia e agora rendeu bastante. E, assim, meus tiros melhoraram bastante, então, a expectativa para a República Tcheca agora é muito boa, principalmente se for por equipes, né? Nós voltamos de lá com equipe tanto mista quanto a dupla masculina campeã, né? Então, dá para a gente conseguir, sim, sonhar em conseguir alguma coisa na República Tcheca, já que está valendo, a missão principal lá é conquistar a vaga aí para as Paralimpíadas de Paris, né? Então, a gente vai atrás das vagas para a seleção brasileira. Essa pontuação é a pontuação para o ranking. Como funciona essa pontuação? Só para a gente conseguir, mais ou menos, compreender. É por ranking ou estão melhores classificados? Existe um ranking sul-americano? Como funciona? Existe, existe um ranqueamento, mas ele vem agora nas etapas do circuito mundial, né? São os torneios que qualificam para Paris. Então, agora, na República Tcheca, a gente tem a oportunidade de conquistar as vagas para o Brasil. Se a gente não conseguir, a gente vai ter mais oportunidade, que aí vai ser o Parapan Games agora, de novo no Chile, em novembro, né? Então, a gente vai tentar agora. É difícil, porque é um mundial, né? E vai ser o maior mundial de todos os tempos. Tem mais de 300 atletas inscritos, então vai ser bacana, vai ser um baita desafio. Quais são os adversários principais nesse mundial? Para a gente ter uma ideia do nível que o pessoal, que tu vai encontrar lá, que a equipe brasileira vai encontrar lá? A gente tem o próprio Estados Unidos, né? Apesar de que a gente venceu enquanto dupla masculina dos Estados Unidos na final, lá no Chile, e na dupla mista a gente pegou também. Nós éramos os primeiros do ranking e os Estados Unidos segundos, mas ambas as duplas não passaram na semifinal, né? A gente fez uma disputa de terceiro lugar, Brasil e Estados Unidos, a gente ganhou também. A gente tem a Grã-Bretanha, que tem uma equipe muito boa. A gente tem ali também, teria a Rússia, mas a Rússia não está participando, né? Mas tem a China, que tem arqueiros muito bons ali. A Itália tem um grupo muito bom de arqueiros também, né? Então a gente espera aí trazer um bom resultado, porque a gente está preparado para isso, né? A gente está recebendo um material aqui, é importante passar essa informação, né? A seleção brasileira agora está recebendo flechas, pelo menos, né? Que são as flechas muito boas para a gente poder ter um nível mais igual com as demais. Então, esse equipamento tu já treinas aqui em Canoas ou esse equipamento tu vai receber lá em São Paulo? Não, essas flechas novas a gente vai receber agora em São Paulo, por isso que a gente vai ter esses 4, 5 dias de treino, né? Adaptação e tudo mais? Já, para se ajustar às novas flechas. Para a questão da adaptação. Bom, tu falaste ali justamente da importância, né? Daquele caminho que foi feito. O que prepondera justamente numa competição desse nível e até mesmo na tua preparação? E é por isso que é preciso salientar que se tenha recursos para que tu possa competir, é o mental, né? Para que tu possa se entregar de maneira completa para o esporte e se entregar sem pensar justamente nas dificuldades, né? Tu está construindo e demonstrando as dificuldades que a gente fez pela matéria e isso é importante, né? A gente tem que salientar que tu tem que, é preciso facilidades para que tu possa trazer resultados para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? E por isso mesmo, né? Que a gente salienta essa questão também, né? Não, é importantíssimo esse espaço que a gente conquistou lá em Canoas, lá, né? Que é uma área pública, né? É vinculada à Secretaria de Esportes e Lazer. Então, eu consegui com recursos próprios, né? Eu, desde o ano passado, recebo o Bolsa Atleta, então eu utilizei o valor do Bolsa Atleta para qualificar um pouquinho o meu arco, melhorar um pouquinho o meu equipamento e o restante eu coloquei naquela pista que o pessoal pôde acabar de ver lá, fui eu que construí. Eu consegui a parceria com a mão de obra, com a empresa local, então... Olha, é tudo... E aí, eu digo, esse trabalho mental que tu precisa realizar, né? Isso, então, de maio para cá, eu desliguei toda essa função aí para só treinar e focar realmente no Mundial. Agora, depois que a gente voltar do Mundial, a gente precisa ainda mais algumas coisas lá no local, né? Como uma cobertura, né? Um espaço atrás para a gente não perder as flechas no mato, porque tem um mato lá atrás e a gente precisa de uma barreira de contenção, né? Isso tudo agora, quando voltar do Mundial, a gente vai tratar lá com a Secretaria, lá, com os parceiros lá, para ver se a gente consegue qualificar ainda mais aquele espaço lá, né? E, é claro, né? A gente tem um projeto agora mesmo de manhã. Eu estava lá no ginásio de São Luís, né? Com um projeto, né? Desparar Canoas, que é um projeto que a gente dá aulas para pessoas com deficiência, né? E a gente tem dois alunos lá, então, a tendência é crescer cada vez mais. Nesse sentido, né? Formar atletas também para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para a seleção brasileira. Não, agora no último brasileiro, antigamente, é só eu aqui do Rio Grande do Sul, né? Agora a gente já teve uma participação de mais três atletas com deficiência lá, né? Dois do Recurve e mais uma do Composto. Então, é importantíssimo isso, é muito bom. Uma delas esteve aqui, inclusive, eu vi a entrevista dela aqui. Então, ela está iniciando agora, né? Então, eu acredito que o projeto Los Angeles, para ela, está muito bom. Show de bola. Ela vai crescer rápido ali. Mas, a gente espera que a gente tenha cada vez mais pessoas, né? Treinando, né? Nesses espaços que, para a gente, precisam ser qualificados, para a gente ter uma melhor tranquilidade. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Boa sorte, sucesso. Ah, obrigado. A gente traga aí boas energias muito positivas. Se depender aqui do espaço, aqui a gente vai trazer outra dessas aí. Show de bola. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez. Bom, e a gaúcha Jaqueline Weber venceu hoje pela manhã a sua bateria classificatória. Está na final dos 800 metros rasos do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo. A atleta natural de Teutônia garantiu com tranquilidade a primeira colocação com o tempo de 2 minutos, 10 segundos e 37 centésimos. Líder do ranking sul-americano na distância, Jaque fez a terceira marca das eliminatórias atrás da paranaense Flávia de Lima e da paulista Maiara Leite. A final vai ser disputada amanhã à noite com horário a confirmar. Na qualificação do salto em distância masculino, dois atletas da Sojipa conseguiram o índice para disputar a final. Samori Weiki conseguiu a melhor marca do dia, com 7 metros e 60 centímetros. Danilo Martins saltou 7 metros e 51, confirmando o terceiro lugar. A disputa por medalhas acontece hoje a partir das 4h30 da tarde. As duas primeiras medalhas para o estado foram de duas Sojipanas no arremesso do martelo. Meve Viviane Graciele foi prata com 60 metros e 90 centímetros, com bronze para Tânia Milena da Silva, com 59 metros e 82 centímetros. Ambas conquistaram as melhores marcas da carreira. Agora a gente vai conferir a agenda para o final de semana. Neste sábado, a partir das 2h da tarde, em Montenegro, acontece a seletiva Brasil para o Campeonato Mundial de Ping Pong Clássico, que ocorrerá em janeiro de 2024, no México. O Ping Pong Clássico se difere do tênis de mesa pela não utilização de borracha nas raquetes. As categorias são Hard Bath, Sandpaper e Classic Wood. O Rio Grande do Sul se destaca no cenário mundial na categoria Classic Wood, sem uso de revestimentos. A seletiva que ocorre em Montenegro será no ginásio esportivo Santos Reis, e contará com 62 atletas da Federação Gaúcha de Ping Pong de diversas idades. Também amanhã, acontece mais uma etapa classificatória da Copa Cláudio Braga de Vôlei Mirim. Em quadra, sete equipes do sub-15 masculino de diversas regiões do estado. Os jogos serão disputados a partir das 9h da manhã no Grêmio Náutico União. O clube de Porto Alegre lidera a fase classificatória, seguido por APVUX de Caxias do Sul e Ginástica de Novo Hamburgo. E não vai faltar futsal neste final de semana aqui no estado. As duas principais competições movimentam a modalidade neste sábado. Pela Série Ouro, da Federação Gaúcha, cinco jogos da sétima rodada acontecerão às 8h da noite. A líder, Ser Santiago, recebe o terceiro colocado, Iesco Cerceza, no ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto. O União Independente joga contra a AVGF, em São Cepé. Já a Ser Triunfo joga contra o São José. O Rio Grandense visita a UFSM. E o Figueira joga contra o Barcelona Júnior de Castilhos. Pela Liga Gaúcha, mais sete jogos também pela sétima rodada. A Soeva e Guaraní de Espumoso, APFF e Lagoa Esporte Clube, Horizontina recebe o Guaraní de Frederico Westphalen, a LAF versus Cerca, o Santa Rosa joga contra o Uruguaianense e a ANBF Cresol recebe a AVF. TV Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.